Aaaaaaaaaaaaaaaaaaay Aaaaaaaaaaaaay Ai Ai Machucou? Ai Machucou Aaaaaah Machucosta Uuuuh Aaaaaaaah Sabe por ombro Não, não bateu Nossa Aaaaaah O que deu a dele machucou o ombro Aaaaaah A coluna O Dini mostra o teu ar Onde? O aqui O hoje nem muito forte velho A teoria própria é igual ao da frente. Caralho, velho! Já era pro pneu rasgou, cara? Não, e o aro? O aro? Aqui, ó. O aro tem conserto. É, o... Não, o aro é só pegar um alicate. Meu, eu não acredito que eu zoei minha voz. Vamos pro camorra hoje dançar muito, estourado. Não, eu tô ouvindo camorra. Ô, o pneu de camorra já era, velho! É, agora não dá, velho. Que que essa vagabunda virou? Bom, vocês viram... Deu uma mordida. Eu girei muito rápido, cara. Deixa eu ver aí. Pô, só de um homem.